Música Os hábitos alimentares, eles verem um pouquinho de acordo com a situação. No verão a gente tende a sentir mais sede e menos fome, porque a gente queima menos energia. Então a gente acaba consumindo mais frutas, vegetais, alimentos mais leves. E o ideal é estar consumindo isso mesmo, só não pode estar esquecendo de comer de 3 em 3 horas. Porque com essa perda de apetite tem muita gente que faz um jejum muito prolongado. No inverno a gente tende a sentir mais fome, por quê? Porque o organismo queima mais caloria para alcançar a temperatura normal do corpo. Então a gente vai meio que atrás de alimentos gordurosos, pães, biscoitos. Então tem que ter um pouquinho de cuidado com as calorias ingeridas. E estar sempre consumindo chás, alimentos quentes, sopas, para dar uma amenizada nessa fome. Música Música Música